Quando a gente fala de poesia, a gente fala de literatura. E eu estou aqui do meu lado, você já está vendo, com a escritora Lara Barjudi. Olha que nome lindo. O livro Natasha é inspirado na banda Capital Inicial. Ó, vamos botar já já o som aqui da banda Capital Inicial. Bom dia! Bom dia, Edna. Que linda! Bom dia, vocês, telespectador do Bom Dia News. É um prazer inenarrável estar aqui com você, minha querida. É um prazer todo meu, o prazer é nosso. Logo vendo essa figura maravilhosa, com esses cabelos verdes, com essa voz forte. Cabelo verde eu pintei para ir conhecer o Dini de Capital Inicial, entregar meu livro a ele. Eu pintei esse cabelo porque a personagem tem o cabelo verde e eu quis interpretar a personagem. Massa! Porque eu sempre acho, Edna, que quem escreve nunca está só. Quem escreve recolhe um pouco da personagem, deixa um pouco de si. E essa para mim é a mais bela magia de escrever, porque a gente nunca vai estar solto. Muito bem! Que ótimo no dia do poeta ter você aqui descrevendo a sua história dessa forma tão poética. Conta um pouquinho para a gente como é então que você começou. Eu sei que você é fã do Capital Inicial, eu também sou demais. O primeiro show que meu filho viu foi com o Capital Inicial e comigo e com o meu afilhado Lucas. Então eu tenho muito prazer de ouvir você contar um pouco aqui da sua história relacionada com o Dini, com essa banda maravilhosa. Então, eu comecei a gostar muito de rock nacional por conta dos meus pais. Eu costumo dizer, Edna, que meu gosto musical e o gosto dos meus pais são muito parecidos. Nossos ídolos ainda são os mesmos. Os mesmos, mas como é o nome dos seus pais? É o João e a Mônica. A Mônica é essa que está aqui? Essa maravilhosa. Lindona Mônica! Tem a quem puxar. Obrigada. E aí eu comecei a ouvir nas viagens os ídolos que eram dos meus pais e comecei a gostar muito. E um dia eu estava em São Paulo e na viagem a São Paulo a gente passou perto da rua Augusta. Sim. Coincidentemente, estava tocando o Capital Inicial, estava tocando a música da Natasha e eu ouvindo e vendo a mesma realidade. Eu estava ouvindo a música da Natasha e ia passando pela rua Augusta, o táxi passou e eu vendo aquilo e aí me deu aquele estalo. Start, né? Eu vou escrever uma história da Natasha, porque para mim a música já narrava uma história e eu tive aquela inspiração. E a partir do momento que eu escrevi a história da Natasha, eu vi a possibilidade de misturar vários personagens do rock nacional numa história só. Olha aí, que ideia, né? Que inspiração. Exatamente, foi uma inspiração maravilhosa, porque eu vi personagens que dialogavam entre si, não só porque eles eram personagens do rock nacional, mas porque eles eram personagens que tinham características em comuns, histórias parecidas. Então, idades que davam para mesclar. Então, no meu livro, você vai entrar numa... você tem uma imersão em personagens do rock nacional, como Eduardo, Mônica, João Roberto, Jack Tequila, Betty Balanço, Ana Júlia, Gerenice, João Santo Cristo. Que legal, são personagens de músicas do rock pop nacional. Exatamente. E da minha época, né? Da nossa época, né, Sérgio? Ai, Jack Tequila, Betty Balanço. Eu peguei com certa onisciência as características e as personalidades desses personagens e eu misturei como se eles fossem os primos da Natasha... Um exemplo, para não dar o spoiler do livro. Como se eles fossem pai, mãe, irmãos da Natasha... Parentes da Natasha, né, conhecidos da Natasha. Eles vão compondo a trama da Natasha e vão compondo o livro, entendeu? Bom, e aí, quando você teve essa ideia de montar, como você mesmo falou, né, juntar esses personagens, gente, é uma ideia muito maravilhosa, né? Eu que vivi o tempo de todas essas músicas que ela está falando, né, você vê que ela é uma jovem, né, ela não deve ter visto as primeiras composições dessas bandas, né? Mas a gente que viveu, acha massa que você junte, né, que ela pegou todos os personagens e botou a gente para conversar, né? Eu lembro muito de Betty Balanço, de Natasha. Ó, o Sérgio está fazendo assim, Betty Balanço, meu amor, me avise quando for. A hora. Muito bom. E aí, você fez em quanto tempo o livro e quais foram as outras inspirações que você teve? Foi uma história até interessante, porque eu agradeço o meu pai pelo que ele fez comigo. Eu comecei a escrever o livro em São Paulo, como eu disse, eu fiz e eu escrevo manuscrito, eu não consigo escrever digitado assim, porque as ideias vão vindo, eu gosto de escrever rápido e ia escrevendo mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu escrevi o livro, escrevi manuscrito, uma parte, e eu disse, ah, começaram minhas aulas, né, porque eu estudava na escola ainda, disse, não, vou escrever e vou guardar para escrever depois. Aí, eu guardei numa gaveta, não lembro, e no que eu gravei, ou no que eu escrevi, eu deixei guardadinho. Aí, um tempo depois, eu tinha até guardado essa ideia, e um tempo depois, eu abri lá umas gavetas e estava tudo escrito. Meu Deus, o livro que eu tinha escrito, deixa eu ver aqui. Quando eu vi, tinha faltado várias páginas, estava só uma metade das coisas que eu tinha escrito. E aí, eu... Como assim? Eita, a ideia que eu tinha, massa, maravilhosa, agora só está uns pedaços, e eu não me lembro da outra parte. E eu entrei no desespero, e eu comecei a sapatear no quarto, e eu... Aí, meu pai, o que está acontecendo, Lara? Aí, eu disse, pai, aquela ideia, se eu lembro que eu tive uma ideia de escrever um livro com os personagens do rock, e ele deu uma ideia maravilhosa, eu perdi minha ideia. Só tem umas páginas aqui, não está tudo. Tudo aos pedaços. Aí, meu pai disse, Lara, o livro não foi publicado ainda. Lara, calma, que não tem nada feito ainda. Você tem que ter paciência. Ninguém lê o livro, então você pode ter dois caminhos. Se acalme e faça o melhor, ou se desespere e não faça nada. Eu segui o caminho. Adorei. Eu me acalmei e fiz uma coisa muito legal. Muito melhor, né? Que deu certo. E aí, você recompôs tudo. Recompôs, e aí a gente publicou o livro. Pronto. E você pode nos brindar com algum trecho do seu livro, Lara? Com certeza. Inclusive, eu gostaria antes de mostrar aqui as ilustrações que foram feitas pela Angela Rego. Vou mostrar aqui essa primeira do primeiro capítulo. Essa ilustração feita pela Angela Rego foi inteligentemente grafada, porque foi inteligentemente ilustrada, porque a Angela fez essa ilustração e ela fez embaçada de uma forma que deu a entender a embriaguez da personagem. Não somente a embriaguez denotativa, mas a embriaguez conotativa também. E eu achei muito lindo essa ideia dela de fazer a ilustração borradinha. A Natasha era bem solta, rebelde, fugiu de casa e tudo mais. Fugiu de casa, bebeu, fumou e eu vou ler aqui um pedaço. Fica à vontade. A tentativa de escapismo de um sofrimento, seja ele qual for, digo por experiência vivida, deságua e mágoas ainda mais pungentes e rancorosas. Sem entender que perdas e pesos que a vida nos impõe devem ser enfrentados, mesmo perante as amarguras das dificuldades, e que a fuga da realidade é sempre um risco, raramente convém e nunca é o caminho correto, eu me perdi. Minhas retinas inconsequentes, cegas e ofuscadas pela escuridão da perda, me conduziram a uma cadeia de rebeldia e perdição. Me acorrentei a amizades arriscadas e principalmente a comportamentos alheios a boa filha e a aluna tão amada a Ana Paula. Comportamentos tão alheios a ponto de não me pertencer mais nessa identidade. E imersa na mentira de uma personalidade multifacetada, agora eu era Natasha. Ah, muito bem! Gente, é uma grande coincidência pra mim e eu fico muito emocionada de ver você falar de uma banda que eu amo, que também inspirou os anos da minha vida, assim como de alguns colegas aqui dos bastidores, e você é uma jovem tendo esse amor inspirado dos seus pais, né? Meu filho tem 24 anos, amiga, e também curte essas bandas demais, tenho certeza que nós vamos ler o seu livro juntos com muito prazer. E esse livro também tem uma coisa importante, inclusive eu tô indo às escolas, pra pessoas de ensino médio, ele tem um cúnio educativo social muito interessante. Muito bom! Porque a Natasha nesse livro, e tanto no livro quanto na música, ela tem um... Comportamento? Ela tem uma dificuldade, por isso ela foge de casa, ela tem um gatilho. No livro esse gatilho é bem explícito, na música não, mas no livro ela tem esse gatilho. E por esse gatilho ela foge de casa, tanto é que aqui no trecho que eu li, ela tem... Ela tem... Ela foge da vida porque ela tem um sofrimento. Sim. E aqui ela admite que sofreu, e não era a coisa correta que ela fez, mas enfim, ela se arrepende amargamente no final da vida. Sim. E isso é uma forma de alertar, contra drogas, contra as amizades arriscadas, alertar o papel da família... Muito bom! ...na educação do jovem. Então eu fui recentemente a uma escola de ensino médio pra fazer uma palestra, fiz lá uma coisa bem educativa... Que legal! ...com as crianças, com os adolescentes. E foi muito interessante, mas o que realmente eu sonhava com esse livro foi de entregar pessoalmente a Aldinho, e eu consegui, foi lindo. Ah, peraí, antes de você falar, vamos abrir um parênteses, porque você falou de algo muito importante. Se eu já estava ficando sua fã, agora eu sou a fã incondicional. Gente, a gente fala sempre aqui sobre a questão da educação, que é a base de tudo. Pede o apoio dos gestores, dos governos estadual e municipal, e também da rede privada, e principalmente de você, pai, pra incentivar os filhos à leitura. Olha onde a leitura pode levar seus filhos, à música. A Lara é um exemplo vivo, nato e muito bom de que você ter pais, familiares, pessoas próximas que leiam, que gostem de música boa, que passem pra você. Toda essa cultura da vida que eles têm pode resultar num ser humano como esse, num escritor, num poeta, ou em outra área mesmo. Mas olha que bom o exemplo que está sendo aqui hoje, dado no Bom Dia News, de uma pessoa que realmente... Olha o que ela disse, que é, pra mim, fundamental. Bacana o livro, muito boa a temática, mas olha aí, ela foi às escolas, o livro também tem esse cunho social educativo, ela já está palestrando. Então, parabéns aí aos pais da Lara, parabéns a você pelo livro. E aí, dando continuidade, vamos lá, e o seu sonho, que é... Meu sonho era estar perto dele também, de entrevistá-lo, e assistir, como eu te disse, o primeiro show do meu filho foi com a banda, né? Foi com ele. E aí, você conseguiu realizar teu sonho? Sim, e eu tenho a agradecer a três pessoas que me ajudaram muito, que foi a minha comadre que me ajudou muito. Como é que é o nome da sua comadre? Muito bem. Que ela foi comigo até o final. Sempre tem uma amiga que acompanha a gente, nossos sonhos, nossas loucuras, nossas coisas boas. Acontece a Vivi, que são de fã clubes, que me ajudaram a ter esse acesso. Ótimo. E foi um sonho, porque, assim... Foi aonde que você entregou? Foi em Fortaleza. Fortaleza. Viajei pra lá, fui só pra entregar o livro. E ele me recebeu muito bem, foi lindo, foi um momento mágico, eu consegui falar pra ele o que eu sentia por ele. e eu entreguei a ele e a todos os integrantes da banda e eu fui bem recebida, fui bem recepcionada. Registrou, tirou foto. Registrei, inclusive ele já postou no perfil da banda, tá lá no perfil do Capital Inicial. Se vocês olharem pro perfil do Capital Inicial, tem lá um vídeo que eles fizeram pra mim, me marcando e tudo. Que legal. E você não trouxe a foto pra gente, não mandou pra Lorena, senão a gente ia mostrar. Eu acredito que eu tenha mandado, eu não sei se... Será? Tá lá. Bom, se tiver aí, vamos mostrar. Mas fala. Aí, foi lindo, foi um momento marcante demais. Eu consegui falar tudo o que eu sentia pro Dinho em um curto intervado de tempo, porque foi um momento muito iluminado. Foi quando isso, Mário? Foi no final de semana passado. Ah, tá recente assim. Que legal. Então a gente, a produção, eu acho que a gente não tem aí, vocês não devem ter tocado nessa parte, mas você pode ir lá, ou no seu endereço eletrônico, no Instagram, ou no dele, né? Eu tenho um Instagram que é o Jornal da Lara. Legal. Arroba Jornal da Lara. Certo. Porque eu também faço jornalismo, inclusive sou muito admiradora. Ah, obrigada. Faço jornalismo na UFIP e sou colunista cultural também. Ah, parabéns. E gosto muito do jornalismo. E gosto muito do jornalismo. Que bom. Hoje a gente é amigo. E eu sou muito fã também da filha dele, que é a Clara, que me inspira muito a escrever, que ela é escritora maravilhosa. É uma das pessoas que eu me inspiro, assim, fortemente. Vou lá e vejo o que é que ela está postando. Ela é maravilhosa mesmo. Ah, eu sou encantada com o trabalho daquela moça. O Piauí tem uma produção cultural muito grande. Eles são exemplos disso e você também. Isso. Que é da nova geração de escritores. Muito obrigada. Um grande prazer em ter você aqui com a gente. Hoje eu me emocionei demais vendo você falar da forma que você falou dos seus pais, da inspiração que você tem neles, do Dinho, porque é uma pessoa que eu sempre curti, gostei demais. Eu digo que ele... Eu falo assim, gente, esse homem tomou formol. O Dinho não envelhece. E quando eu falo isso, gente, não é corpo não. É aqui, ó. Na mente. É, ele tem um astral, ele tem uma aura iluminadíssima. Exatamente. Ele tem uma energia positiva que transpassa para qualquer pessoa do... Muito bom. Qualquer pessoa da plateia dele. É maravilhoso. Bom, então eu gostaria da gente encerrar a sua entrevista. Você também lendo mais um trecho pra gente. Pode ser? Pode. Eu vou começar com... Porque meu livro são as memórias em primeira pessoa. É como se fosse Braz Cubas. Ela vai falando da vida dela em primeira pessoa. Então começa assim. Dedico essas memórias a meu amado pai Eduardo, a minha querida mãe Mônica, ao meu saudoso irmão gêmeo João Roberto e também às minhas professoras, Adélia, Edilamar e Esperança. Além de todos aqueles que eu amei como se não houvesse amanhã. Ótimo. Eu gostaria de pegar aqui um pouquinho do livro pra gente mostrar mais um pouco aqui com o Sérgio. E você, enquanto isso, nos falasse onde que aquelas pessoas que, como eu, estão admiradas com todo o seu talento e com essa sua produção, podem encontrar o livro. Então, tem duas possibilidades. Você pode ir no arroba jornal da Lara que hoje mesmo eu vou postar um link relativo a como comprar e tem também no site da Entrelivros. Pronto. Tá aí, gente. O tempo é curto, mas o prazer muito grande de conversar com você e ter tido essas, algumas informações. Nós queremos mais informações de você. Tenho certeza que a Vanusa Coelho e a sua produção vai chamar você aqui mais uma vez. Afinal, você me disse que tá fazendo comunicação, tá em franca produção. Daqui a pouco, tenho certeza que já vem aí com uma outra publicação pra gente. E participa de feiras também, né, Lara? Sim, sim. Ótimo. Você tava falando aí do João Cláudio e falando também de vários escritores e eu tava lembrando da Felipe que eu participei, trabalhei junto e também do Salip. Eu sempre gosto de falar aqui, gente, porque as feiras são muito importantes. Você como os saraus, né, você deve também ter conhecimento, participar, rodas de conversa. Muito obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço de coração. Você é maravilhosa, Edna. E agradeço a você, telespectador do Bom Dia News. Bom, é isso, gente. Hoje é dia do poeta. Nada melhor que a gente receber uma jovem autora de livro, uma jovem poeta cheia de gás, cheia de luz, maravilhosa, que traz aqui uma banda maravilhosa, né, a história de alguém, de um personagem, de uma banda maravilhosa, de um compositor, de um cantor que atravessa todas as décadas que é o Dinho, né, a gente gosta muito dele, da sua banda, do capital inicial e de tantas bandas dessa época.